Quem aí queria speedrun com um bug absurdamente bizarro? Tá no vídeo certo. Depois daquele método pra versão japonesa, hoje o speedrun é pra Pokémon Yellow, versão americana mesmo. E se você viu o vídeo anterior e achou bizarro, esse aqui consegue ser ainda pior, já que vamos terminar o game com 0 minutos registrados no tempo do jogo. Mas antes de começar, aqui vai um aviso. Caso você queira tentar fazer, tenha certeza de não ter nenhum progresso salvo no game, senão vai dar ruim. E é sério. Então pra começar, o primeiro passo é você colocar o nome do seu personagem como Ash e o de seu rival como Blue. E não, isso não é aleatório, beleza? Tem que seguir esses nomes, pois o bug vai funcionar baseado nesse registro da programação. E quando tiver o controle do personagem, vai até a saída da casa. Esse ponto onde eu tô é o mais curto que podemos usar. Então chegando nele, acesse o menu e preste muita atenção no próximo passo, pois você precisa ser ligeiro. Você vai clicar em Save, e dois frames depois de confirmar com a opção Yes, reinicie o game. Aí você me pergunta, né? Como diabos eu vou saber que passaram dois frames? É aí que tá, eu não faço a menor ideia, mas é bom fazer como eu fiz. Apenas reinicie o game após confirmar o save. Nessa parte, existem três possibilidades quando iniciar o game novamente. A primeira é você receber a mensagem que o seu save foi destruído. Que traduzindo, fica mais ou menos... Tenta de novo. Já a segunda possibilidade é assim que você carregar o seu save, você não vai conseguir acessar o menu de pokémons. E como isso é absolutamente necessário, então já sabe, né? Tenta de novo. A terceira é essa, que é com o menu acessível. E também é a única possibilidade correta pro speedrun funcionar. Mas você deve tá confuso, porque a gente não tem nenhum pokémon, então esse menu nem deveria tá acessível, né? É isso mesmo, e é agora que começa a bugação louca, porque mesmo vazio, os slots estão lá. Esse próximo passo também é essencial e requer um pouco de atenção. Você precisa selecionar o segundo slot e clicar em switch, que serve pra você trocar ele de posição. Então desça até o décimo slot e confirme a troca. Agora faça isso novamente, mas trocando o décimo slot pelo décimo primeiro. E lembrando, a contagem é sempre feita desde o primeiro slot, beleza? Então feito isso, você vai ativar mais um glitch agora no menu de itens. O que você precisa fazer aqui é segurar o direcional pra baixo até a setinha parar de piscar. Isso vai indicar que chegamos ao final da lista, né? Então é só você fazer a sequência. Aperte o A, baixo e baixo de novo, que vai te liberar pra navegar à vontade nesses itens bugadões aí. Sua missão é procurar o item que está embaixo da primeira Master Ball que você achar. Não importa qual item você vai encontrar, apenas selecione com o Select, pra ativar a troca, e desça no menu até achar a segunda Master Ball. Quando achar, é só confirmar a troca. E pra finalizar, jogue fora exatamente 68 unidades desse item aleatório qualquer. Pois é, fim de jogo. E olha só o tempo. Quem diria que um dia terminaríamos Pokémon sem ter nenhum Pokémon, né? Mas é isso daí. Vídeo curto, mas eu nem preciso explicar o porquê, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos e até a próxima.